Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 18 de fevereiro, celebramos São Teotônio. Nosso santo de hoje nasceu no ano de 1082, na pequena aldeia de Tartinhade, em Portugal. Ele, quando jovem, estudou no mosteiro beneditino de Ganfei, que ficava ali perto de onde ele morava. Depois ele foi para Coimbra, uma das cidades mais importantes de Portugal nessa época, para estudar humanidades e teologia. Depois, um tio dele, que era prior de um mosteiro chamado Dom Theodorico, o chamou para ir morar nesse mosteiro que ficava na cidade de Viseu. Ali, depois de um tempo, o tio de Teotônio morreu. Ele já havia sido ordenado padre pelo próprio tio. Então, com a morte de Dom Theodorico, que era o priô, o tio dele, ele acabou se tornando o priô do mosteiro, que se chamava Colegiada dos Cônegos Regrantes. Ele não queria muito se tornar priô, mas os religiosos insistiram. Ele acabou aceitando e se tornou o priô daquele mosteiro, que também era conhecido como Nossa Senhora de Viseu. Ele ali fez um grande trabalho de evangelização, foi um grande pai para os outros monges, trabalhou muito pela edificação do clero local, também era um grande diretor espiritual, grande conselheiro espiritual, procurado bastante, não só pelos monges, mas por muitas pessoas de fora do mosteiro, que tinham uma grande admiração por ele, que percebiam nos conselhos, nos direcionamentos dele, uma voz muito clara de Deus, que iluminava, que trazia paz, e que trazia luz sobre que caminho seguir. Depois de um tempo, São Teotônio colocou no lugar dele, como priô, um outro padre, chamado Padre Honório. Então, ele, claro, deixou o priorado daquele mosteiro e foi fazer uma peregrinação até a Terra Santa. Depois ele retornou para Portugal. Quando ele voltou, foi oferecida a ele a oportunidade de se tornar bispo. Ele acabou recusando o episcopado, mas abraçou uma vida de pregador itinerante. Nessa época, ele ficava muito triste com a queda moral do povo português, um povo que estava deixando de lado a vivência concreta da fé cristã. Então, ele se tornou um pregador itinerante. Levou muitas pessoas à conversão, teve muito sucesso na sua atividade apostólica. Ele foi tentado algumas vezes em relação à castidade, mas sempre teve uma fidelidade inviolável a essa virtude. Depois, ele decidiu fazer uma segunda peregrinação à Terra Santa. Foi para lá fazer uma espécie de retiro espiritual. Voltou para Coimbra, em Portugal. E, nesse retorno, ele colocou em prática aquilo que ele sentiu como inspiração durante a sua peregrinação. Ele fundou, com mais 11 companheiros, uma nova congregação de cônegos regulares, que se reuniram no Mosteiro de Santa Cruz. Eles decidiram seguir a regra monástica de Santo Agostinho. E a ideia era reconquistar o cristianismo de novo em Portugal, porque estava em decadência. E algo que era muito claro no coração de São Teotônio era que o povo português não seria reconquistado ao cristianismo por força das armas, mas por uma formação muito sólida, dirigida, sobretudo, aos jovens, à juventude. Formando a juventude, o povo português, gradativamente, iria retornar às suas raízes cristãs. E foi a isso que ele se dedicou, juntamente com os seus companheiros. Uma data importante foi o dia 28 de junho de 1131, quando foi lançada a primeira pedra, a pedra fundamental do novo mosteiro que eles estavam construindo. Nesse dia estava presente o rei Dom Afonso I, que estimava muito São Teotônio e que foi um grande instrumento de Deus para a providência em relação à construção daquele mosteiro, que foi um grande luminar na renovação da vida religiosa em Portugal. Alguns meses depois, no dia 24 de fevereiro de 1132, São Teotônio foi eleito o prior daquele mosteiro e exerceu essa função durante 20 anos. Ele foi muito importante na Igreja de Portugal nesse tempo, foi talvez o principal instrumento humano para que Deus, de fato, mexesse com o povo português e re-evangelizasse aquele povo. Ele, nessa época, tinha muito contato com várias figuras ilustres. Entre elas se destaca o grande São Bernardo de Claraval, talvez a figura humana histórica mais importante na Igreja naquele tempo. Os dois estabeleceram um certo vínculo. O mosteiro, já construído de Santa Cruz, se tornou um grande foco de santidade e de cultura para o povo português. Quando São Teotônio fez 70 anos, ele renunciou ao cargo de priô. Foi oferecida a ele novamente a possibilidade de ser bispo, dessa vez bispo de Coimbra, a cidade portuguesa mais importante. Novamente ele recusou o convite e durante 10 anos, os últimos 10 anos da vida dele, ele viveu como um simples religioso dedicado, sobretudo, à oração e à penitência. Foi um monge extremamente contemplativo, continuava sendo procurado para a direção espiritual, para aconselhamento. Era um grande instrumento de Deus nesse ministério e faleceu, já com 80 anos, no ano de 1162. Mais precisamente, no dia 18 de fevereiro de 1162. Seu corpo foi enterrado na capela do Mosteiro de Santa Cruz, foi canonizado apenas um ano depois, pelo Papa Alexandre II, e é até hoje considerado o grande responsável, o grande reformador da vida religiosa em Portugal, ali no início do segundo milênio da Era Cristã. No ano de 1602, foi nomeado padroeiro oficial e principal da cidade e da Diocese de Viseu, em Portugal, e ao longo da história, ao longo dos séculos, o seu culto, a devoção à São Teotônio, foi muito divulgada, especialmente pelos religiosos agostinianos. Até porque a congregação fundada por São Teotônio era uma congregação que bebia muito da espiritualidade agostiniana. Nos inspiremos na vida desse santo fundador, um monge, um homem de Deus, um homem santo, que se dedicou à evangelização, que se dedicou à vida contemplativa, que foi fiel às inspirações que Deus colocava no seu coração, especialmente durante as peregrinações que ele fazia até a Terra Santa, nos inspiremos, para que nós também sejamos sensíveis às inspirações que o Espírito vai revelando ao longo da nossa história. E como São Teotônio, sejamos fiéis em colocar a vontade de Deus em prática na nossa vida para ser resposta a todos aqueles a quem Deus nos envia. São Teotônio, rogai por nós! Música 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 Música